Bom dia, terceiro ano! Vamos com a Tia Adriana para mais uma aulinha. Começaremos fazendo a correção das atividades da aula de ontem. Então, peguem a apostila 5, na página 188, corrigiremos os exercícios 4 e 5. Aqui no exercício 4, como a Tia Adriana já explicou ontem para vocês, coloquem o nome das casinhas, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Agora, a gente vai decompor e escrever por extenso, vejam só. Vai ficar 7 unidades de milhar, 4 centenas, 0 dezenas, quando é 0, pode ou não pôr, tanto faz. E 8 unidades. Escrevendo por extenso, 7.408. Vamos colocar as casinhas aqui no item D. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. E no item E também. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Como que vai ficar, então, a decomposição e a escrita por extenso? Ficará assim. 8, porque aqui eu tenho 8 unidades de milhar. Então, 8 unidades de milhar. Como as centenas e as dezenas não possuem número, é o número 0, eu não coloquei, eu já coloquei o quê? E uma unidade, mas se você colocou, está correto. Escrevendo por extenso, 8.001. Aqui, são 4, ó, unidades de milhar, eu escrevi. 3 centenas, a tia Adriana escreveu aqui. O 0 dezenas eu não coloquei, eu já coloquei 7 unidades. E 7 unidades. Escrevendo por extenso, 4.000. Como faz uma pausa, a gente coloca uma vírgula. 4.307. O exercício 5, a tia Adriana já havia feito ele com vocês no vídeo da explicação da aula passada. Então, não há necessidade de corrigir. Vamos agora para a página 189, corrigir os exercícios 6 e 7. Vamos lá? Esse primeiro 3, quanto que ele vale? Ele vale 3.000. E o próximo? 300, porque são 3 centenas. E o próximo? 10. E o próximo? 4. Então, fica da seguinte forma. Por quê? Porque aqui é unidade, aqui é dezena, aqui é centena e aqui é unidade de milhar. 3 unidades de milhar valem 3.000. 3 centenas vale 300, porque uma centena é 100. Uma dezena vale 10 e 4 unidades vale 4. Os próximos ficarão assim. 1.000 mais 600 mais 10 mais 2. 5.000 mais 700 mais 20 mais 3. 9.000 mais 500 mais 60 mais 4. Façam a correção. Se errou, apaga. Pausa o vídeo, corrige e depois volta aqui. Vamos no exercício 7 descobrir qual número que está representado em cada item. Aqui no primeiro, como a tia Adriana disse, vocês poderiam fazer aqui do lado o quê? A continha. Vai dar o número 3.872. No item B, a gente coloca nas casinhas. A tia Adriana já colocou com vocês no vídeo ontem. No item C, também podemos colocar nas casinhas. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Nós temos 4 unidades de milhar. 4 vem aqui na unidade de milhar. 5 dezenas. Então, o 5 vem nas dezenas. E uma unidade. A casinha que ficou vazia preenche com zero. Deu o número 4.051. Aqui vai dar o número 5.065. Podia ter feito a continha. Aqui, 2.409. E aqui no item F, ó. São 7 unidades de milhar. 3 centenas. 8 dezenas. E 2 unidades. Fica 7.382. Vamos agora nas páginas 193, 194 e 195. Corrigir o exercício 2. O item A, a tia Adriana já fez com vocês. Aqui no item B, qual que é o número que a gente tem representado? 1.220. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades. Eu coloco aqui. Coloco mais. E vou fazer a continha. Aqui, nós temos o número 1.313. Então, que número que vai dar, ó. 12 sobe 1. 2 mais 1 mais 1 vai dar 4. 5. 2.542. Vem aqui e coloco o número. 2.500. Põe o pontinho do 1.000, né? E 42. Aqui no item C, nós temos o número 2.446 mais 1.639, que resulta em 4.085. Corrijam. No item D, nós temos o número 3.480 mais 1.800. Fazendo a soma, ó, vai resultar no número 5.280. Para fechar este exercício na página 195, o item E, nós temos o número 5.000 mais o número 1.485, que resultou em 6.485. Vamos agora para a página 197, no exercício 4, preencher com o antecessor e o sucessor destes números aqui. Vejam só. O quadro vai ficar da seguinte forma, ó. O antecessor aqui do 3.100 é o 3.099 e o sucessor é o 3.101. Do 8.040, o antecessor é o 8.039 e o sucessor é o 8.041. Confiram todos os outros. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para a tia Adriana. Lembrando que vocês não podem se esquecer, ó, de colocar o pontinho do 1.000, certo? Na página 198, exercício 5, nós descobrimos já qual é a idade de Sofia. E agora, vamos descobrir a idade de Camila, ó. Zero, não dá para tirar 2, pede emprestado. Aqui vai ficar 8. 1, não dá para tirar 8 e o zero não tem para emprestar. Então, o 2 que vai emprestar para o zero, que vai emprestar para esse 1. Então, aqui vai ficar 3, aqui zero e aqui zero. Ou seja, a Camila tem 38 anos. Corrijam. E para fecharmos as correções, na página 199, o exercício 7, o item A a tia já fez com vocês. E a gente montou o item B. Lembrando que tem que fazer a tabuada, vamos lá? 9 balas. Dá para dividir para 3 crianças? Sim. Então, nós usaremos o 9. Tem 9 aqui na tabuada do 3. É 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar no 9, nada. Abaixo o 6, que ficou esperando para ser dividido. Tem o 6 na tabuada do 3. É 3 vezes quem? 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Para chegar no 6, nada. Abaixo o 3, tem 3 na tabuada do 3. É 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Para chegar no 3, nada. Abaixo o zero. Formou o número aqui, ó? Não. Então, o que eu faço com esse zero? Jogo ele lá na chave. Então, a terça parte do número 9.630 é 3.210. Corrijam, peguem o vermelho e coloquem um certinho em todos os exercícios que nós fizemos a correção. Meus amores, na nossa aula de hoje, continuaremos estudando os números de milhares e as operações com eles. Então, na página 200, faremos os exercícios 8 e 9. Lembrando que estamos no grupo, na apostila 5. Vamos aqui neste exercício 8. Complete os quadros de acordo com as informações dadas. Menor número de quatro ordens. Quatro ordens quer dizer, ó, uma, duas, três, quatro casinhas. Qual que é o menor número com quatro casinhas, hein? O que vocês acham? Pensem. É o número mil. Muito bem. Agora, qual que é o maior número com quatro casinhas? Qual que é o maior número que eu posso preencher aqui com quatro casinhas? Vocês vão descobrir e escrever. E depois preencher aqui também, ó. O antecessor de 4.090, o de 7.010 e o de 8.100. Lembrando que antecessor é o número que vem antes. Vamos para o exercício 9, que diz que um grande espetáculo de teatro, ele está fazendo muito sucesso. Na sessão de sábado, vendeu essa quantidade de ingressos. E para a sessão de domingo, vendeu essa quantidade de ingressos. Se eu quero saber no total o número que indica os ingressos que foram vendidos nessas duas sessões, que continha que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar o valor do sábado, 1.489, e vou ter que juntar. Juntar é a continha de quê? Vocês vão pensar e colocar aqui. E juntar com a quantidade de ingressos vendida no domingo, ó. E vocês vão descobrir o valor. Coloca do que vai ser essa continha, descobram o valor e marquem a alternativa correta para a tia Adriana. Vamos agora para a página 201, exercício 10. Vocês vão calcular cada uma das seguintes operações, e depois vão ligar com a escrita por extenso do resultado de cada uma delas. Combinado? Lembrando, ó, coloquem o pontinho do mil, que aqui não tem, ó. Resolvam essas operações, e liguem o resultado, né, com a escrita por extenso. Vamos agora para a página 202, realizar os exercícios 11, 12, 13 e 14. O exercício 11 diz para a gente calcular em nosso caderno o que se pede em cada item. Não precisa fazer no caderno, dá para a gente fazer nesses espacinhos aqui, ó, da apostila. E complete a frase corretamente. Então, no item A, nós devemos calcular o dobro de 1.650. Então, nós devemos fazer qual continha? 1.650, dobro, dobro significa duas vezes. Então, vezes dois. Façam e coloquem o resultado. No item B, eu quero triplo. O que significa triplo? Três vezes. Então, vocês vão pegar o 1.600, colocar aqui no cantinho e fazer vezes três. E a metade? O que significa a metade? A metade significa que devemos dividir por dois. Então, vocês vão pegar o 4.802, colocar aqui num cantinho, se não couber de cá, pode colocar de cá. E vão dividir ele por dois. E depois preencher aqui com os resultados. Tem que fazer essas três continhas, não pode só colocar o resultado delas. No exercício 12, pergunto o seguinte. O número que, quando a gente adiciona a 2.159, resulta em 3.208, é? Ou seja, eu peguei o 2.159, juntei um número nele e obtive quem? O 3.208. Para a gente descobrir que número é esse, nós devemos fazer a operação inversa. Como assim, tia Adriana? Nós devemos pegar o 3.208 e dele retirar, então, menos o 2.159. Pois assim, vamos descobrir qual que foi o número que a gente juntou no 2.159 e ele chegou no 3.208. Certo, meninos? Lembrando que 8, dá para tirar 9? Não, tem que pedir emprestado. O 0 não consegue emprestar, quem vai emprestar é o 2, que empresta para o 0, que vira 9, que empresta para o 8. Então, para descobrir que número que eu juntei aqui no 2.159 e eu cheguei no 3.208, eu tenho que pegar o 3.208, tirar dele o 2.159, para que sobre apenas este número que a gente quer descobrir. No exercício 13, diz que o Felipe, ele tinha certa quantia em dinheiro guardado numa gaveta. E após retirar 2.000, 2.000 não, perdão, 285 reais, ele verificou que lá na gaveta ainda sobraram quanto? 1.415 reais, sobraram 1.415 reais. Então, a quantia que ele tinha na gaveta antes de retirar esses 285 reais, era qual? O que a gente tem que fazer? Ele não ficou com isso daqui dentro da gaveta? 1.415. E dentro da gaveta, quanto que tinha também antes dele retirar? 285. Para a gente descobrir o total que ele tinha nessa gaveta, que continha que nós devemos fazer o terceiro ano? Continha de? Mais. Muito bem. Finalizem o exercício e marquem a alternativa. E agora, no exercício 14, nós vamos subtrair 1.285 de 2.000. Subtrair é fazer continha de? Menos. Muito bem. Então, o número maior vai em cima, que é o 2.000. 2.000 menos quem? O 1.285. Lembrando que, zero dá para tirar 5? Não, vai ter que pedir emprestado lá para o 2. Vocês vão fazer sozinhos. Depois, o resultado que vocês obtiveram aqui, vocês vão copiar ele aqui, e vão multiplicar por 3. O resultado da continha de menos. Qual será o resultado final? Vocês vão descobrir e escrever aqui a resposta para a Tia Adriana. Quando terminar o terceiro ano, vocês vão pegar o grupo 5, fotografar as seguintes páginas e mandar para a Tia Adriana. 200 o exercício 8 e 9, 201 o exercício 10, e 202 os exercícios 11, 12, 13 e 14. Combinado? Bom trabalho. Um beijo. E tchau, tchau. Até a próxima aula. E tchau, tchau. 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 Tchau.